No teu colo, mãe, encontro refúgio, refúgio e paz Não há no mundo ninguém que não precise de uma mãe Até o Filho de Deus teve os carinhos de uma mãe Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz Mãe que só sabe amar, Senhora que trouxe o Seu a nós Nossa Mãe, nossa Senhora do Céu, nossa Rainha e Mãe da Fé Nossa Senhora do Céu, ensina-nos a estar de pé Olá minha gente, estamos começando o programa no colo de Maria para todo o Brasil Aqui na TV Evangelizar Que alegria poder receber você aqui na TV E que alegria também poder entrar na sua casa nesse primeiro dia do ano 2020 Quero saudar aqui, olha, a Joelma que está comigo mais uma vez iniciando esse programa Que bom, Joelma, obrigado pela sua presença E olha que voz, né gente, abençoada Chegou a ficar vermelha Vermelha, assim que, né A nota bem aguda, assim Parabéns, Deus abençoe, né Obrigada Padre, eu que agradeço Muito bem E olha, também nós não podemos deixar de saudar Aquela que é de suma importância para nós aqui no programa Para a nossa TV também Que é Nossa Senhora Que está aqui no programa Para abençoar a nossa TV Abençoar o nosso programa E sobretudo para levar as bênçãos de Deus na sua casa e na sua família Por isso, traga todo mundo aí para vir assistir o programa no Colo de Maria Nesta quarta-feira mariana Nesse primeiro dia do ano Hoje é dia de Nossa Senhora Mãe de Deus Dia internacional, mundial, né Da paz Então nós vamos pedir a Nossa Senhora Mãe da Paz Que possa vir abençoar e encher a sua família O coração de seus familiares Da verdadeira paz, do xalom de Deus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora, Rainha da Paz Rogai por nós No programa de hoje Hoje nós vamos ter um testemunho muito bonito Forte, da Suzy Lane Ela é lá de São Paulo Fica aí ligadinho Que nós vamos ouvir esse testemunho muito bonito Tá bom? Mas agora de modo muito especial Quero aqui mandar um abraço Desejar um feliz ano novo Para todos vocês que estão nos assistindo Para todos os associados Da obra Evangelizar é Preciso Quero agradecer a vocês Pela fidelidade ao longo deste ano que passou E quero também dizer para você Que eu quero contar com você Neste ano de 2020 Nós aqui da TV Evangelizar Rezamos por você E também queremos ter vocês muito pertinho De nós aqui durante todo este ano de 2020 Toda a nossa programação Que é feita com tanto carinho Para todos vocês Então Sobretudo aqui O programa No Colo de Maria Que eu e a Joelma Aqui fazemos um programa tão especial Preparamos Esse programa Para que Chegue aí no seu coração E possa transmitir uma alegria Uma paz Verdadeira De Deus para vocês aí Então Que vocês fiquem Sejam fiel a Deus Mas também Sejam fiel aqui A nossa programação Ao programa No Colo de Maria A TV Evangelizar Tá bom? Também quero aqui mandar Um alô muito bacana Muito especial Para o povo de Minas Gerais Esse povo maravilhoso O povo mineiro Os meus conterrâneos lá Porém Aqui de modo especial Para o povo de Paraopeba Minas Gerais O canal 18.1 E também Na cidade Paraopebas Só que é lá no Pará Lá no norte Do nosso país Lá o canal é 38 UHF Feliz ano novo Para vocês aí Também lá na cidade Parintins No Tocantins Obrigado A todos vocês aí Também Que Está sempre ligadinho Na nossa programação E Feliz ano novo Para vocês Que vocês têm Esse ano Diferente De verdade De verdade O ano De 2019 Teve muitas Muitas histórias Fortes Muitas emoções Que esse ano De 2020 Possa ser um ano De graça Somente de graça Na vida de todos vocês Como também Como também O desejo Nas nossas vidas Aqui Da Joema Na minha E de todos Que aqui trabalham Na TV Evangelizar Tá bom Que nós Consigamos Alcançar Muito mais Pessoas Muito mais Lugares Cidades Ao longo Desses 26 Estados E um distrito Federal Do nosso país Para levar A alegria Do evangelho Para todos Mas de modo Agora muito especial Quero falar então Com a Suzy Lani Itacacima Da cidade De São Paulo Tem um lindo Testemunho Para nos contar Sua benção Padre Luciano Meu nome é Suzy Sou de Apucarana Mas moro Em São Paulo Capital Eu tenho muitos Testemunhos Atribuídos A Nossa Senhora Por exemplo O milagre Da minha vida É um deles Porém o que eu gostaria De relatar hoje Foi o que aconteceu Em 13 de maio De 2019 Quando meu marido Saiu cedo Para trabalhar Não retornou Mais para casa Até então Eu nem sabia Que ele estava Em uma depressão Profunda Às nove da noite Eu já estava Em desespero E aparece do nada Aqueles santinhos Que deixam na igreja Eu não tinha em casa Aquele título De Nossa Senhora Da Cabeça E aquilo me chamava Muito a atenção E no desespero Eu só conseguia Olhar aquela imagem E pedir que cuidasse Da cabeça do meu marido Naquele pleno desespero De procurar E não encontrá-lo Eu só balbuciava Ave Maria Ave Maria Não saía mais nada E assim foi a noite toda Eu procurando Pelas ruas da cidade E até que às seis da manhã Eu recebo uma ligação Do SAMU Que estavam levando ele Para o hospital E que ele foi encontrado Em um hotel Todo ensanguentado Com os pulsos cortados E também com muito medicamento E com certeza Foi a mão de Nossa Senhora Com esse título De protetora do cérebro Da cabeça Da sabedoria Que livrou o meu esposo Deste mal Deste mal Tão terrível Que assola Todo mundo Glórias e louvores A Deus Amém Obrigada Padre Deus abençoe E salve Maria Salve Maria Suzilane Que alegria Poder ouvir O seu testemunho E com certeza Nossa Senhora Passou à frente E você invocou O nome dela E ela ali Foi Salvou O seu marido Olha Eu quero Inclusive Dizer que Essa devoção De Nossa Senhora De Santa Cabeça Que é lá Tem um santuário Lá na diocese De Lorena Inclusive quero mandar Um abraço Para o padre Pedro Cunha Que é o curo O paroco lá Daquele santuário É um lugar De muita graça Muitas bênçãos Realmente Muitas pessoas Dão testemunho lá Eu já pude Perceber Já estive lá Algumas vezes Ouvi alguns testemunhos Testemunhos muito lindos Muito fortes Como o seu Do qual Nossa Senhora Realmente Intercedeu E curou A cabeça De muitas pessoas E nesse caso Do seu marido Que estava com A depressão Profunda E tentou até O suicídio E Nossa Senhora Não permitiu Agora que interessante Como é que aquele Santinho De Nossa Senhora Santa Cabeça Foi chegar aí Na sua casa Como que Deus Intervém na história Através de nós Seres humanos Porque com certeza Alguém passou ali Na porta da sua casa E colocou aquele santinho Na hora que você Mais precisava E como você E como você Mesmo disse Balbuceava Só a ave maria Não conseguia Nem rezar direito Mas você pedia Santa Cabeça Que é assim que nós Chamamos Nossa Senhora De Santa Cabeça Para que pudessem Tocou aqui E que a sua família Possa ser sempre Protegida Decoberta Pelo manto sagrado De Nossa Senhora A Mãe Medianeira De todas as graças Amém Faça como também A Suzy Lani Lá de São Paulo Escreve para nós Seu testemunho Para o e-mail Do programa No colodemaria Arroba Evangelizar É preciso Ponto com Ponto BR Ou para o endereço Aqui da TV Praça Senador Correia Cinquenta e cinco Centro de Curitiba Paraná O CEP Oitocentos Dez Traço Duzentos E dez Quero contar O seu testemunho Aqui no programa Tá bom? Vamos para um breve intervalo Já já voltamos Com o programa No colo de Maria Como é bonita Uma religião Que se lembra Da mãe de Jesus Mais bonito É saber Quem tu és Não és deusa Não é mais que Deus Mas depois de Jesus O Senhor Neste mundo Ninguém foi maior No teu colo Mãe Encontro Refúgio 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 E paz No teu colo Mãe Encontro Refúgio Refúgio E paz Como é bonita Uma religião Que se lembra Da mãe De Jesus Mais bonita Mais bonito Para todo o Brasil Nesse primeiro dia Do ano De 2020 Esse programa Veio de verdade Para abençoar A sua vida Neste ano Por isso Não deixe de trazer Todos que estão aí Na sua casa Ou ligue para as pessoas Para ligar E ir na TV Evangelizar Para receber A bênção Deste novo ano De 2020 Por intercessão De Nossa Senhora Mãe de Deus Porque hoje é dia Da Santa Mãe de Deus Também é dia Mundial da paz Também celebramos O dia De Nossa Senhora Rainha Da paz E nós vamos pedir A Nossa Senhora Hoje Que abençoe A sua família Que ela possa Interceder a Deus Que mande A paz de Deus O xalão Para a sua vida Para a sua família Aí no seu trabalho Na sua cidade Então vamos rezar juntos Deixe o seu pedido De oração Para nós Ligue para O telefone aqui Da TV Evangelizar 041-3221-6060 E já já Daqui a pouquinho Nós vamos rezar juntos A súplica dos filhos No colo de Maria E assim Você vai colocar Toda a sua família Aqui no colo Da mãe Tá bom? No primeiro bloco Nós falamos aqui Com a Suzy Lane Ela é lá de São Paulo Ela nos contou Seu testemunho Que pela intercessão De Nossa Senhora Da Santa Cabeça Ela Veio E auxiliou Ela no momento Mais difícil Quando ela precisava Ela estava Procurando o marido Dela E o marido Dela Tinha se perdido Porque Ele estava Com a depressão E ela nem sabia Ele tinha ido Para um hotel E até mesmo E até mesmo Tentou suicídio Mas Deus Interveio Na história Da vida dele Enviou Maria E os anjos E ela Ali recebendo Aquela oraçãozinha De Santa Cabeça Que ela nem conhecia Essa devoção Ela rezou E Nossa Senhora Foi lá visitar E segurou O marido dela No colo E não deixou Que nada De ruim Acontecesse Obrigado Pelo seu testemunho Viu Minha filha E assim Também Como a Suzy Lane Você pode escrever Para nós Deixando o seu testemunho Escreva para o E-mail do programa No colo De Maria Arroba Evangelizar É preciso Ponto com Ponto BR Ou para o endereço Aqui da TV Evangelizar Praça Senador Correia 55 Centro de Curitiba Paraná O CEP é 810-210 Hoje no programa Nós vamos falar Justamente um pouco Sobre este tema Maria Mãe de Deus Porque hoje É o dia Da Mãe de Deus Dia da Rainha Da Paz Mas por que Maria É Mãe de Deus Olha Por volta do século 3 Depois de Cristo Existia Muitas contradições Sobre esta Sobre esse termo Chamar Maria Mãe de Deus Já existia Algumas pessoas Já falavam Já invocava Maria Como a Mãe de Deus Mas existia um tal Existia um tal de Nestório E esse Nestório Juntamente com todos Os seus seguidores Ele Difundiu uma heresia Dizendo que Nossa Senhora Ela não era A Mãe de Deus Porque não tinha como Jesus Ser Deus E também Ser Homem Existia sim Uma pessoa Divina E uma pessoa Humana Naquela pessoa ali Que era o ser Jesus Cristo Verbo encarnado E assim Durante algum tempo Existiu essa Seresia E a igreja Então convocou Ali na cidade Éfeso Onde Maria Viveu ali Seus últimos Anos Com Evangelista João O filho E discípulo Amado Jesus Para tratar Justamente Sobre esse assunto E ali Aconteceu O primeiro Dogma Foi o primeiro Dogma Anunciado Dogma mariano Maria De fato É a Mãe de Deus Porque ela Ela Engravidou Pela ação Do Espírito Santo Ela engravidou Do verbo De Deus O verbo Encarnado Conforme está escrito No evangelho De São João No capítulo 1 Ela engravida Do verbo De Deus Feito homem Ela Não Dá luz A Deus Porque ela Não é deusa E Deus Não é um ser Criado Mas ela Dá luz A Jesus A uma Pessoa Humana Que tem Duas Naturezas A natureza Divina E a natureza Humana Nós Seres humanos Temos apenas Uma natureza Que é a natureza Humana Apenas Mas Jesus não Jesus Tem duas Naturezas E por que Ele tem Essas duas Naturezas Porque é o mistério Da encarnação Que nós celebramos Nós estamos vivendo E as oitavas De natal Onde Nós recebemos Acolhemos Em nossa vida Toda a graça Deste mistério Onde O próprio Deus Se faz Homem Se faz Carne Para habitar No meio De nós Para estar Perto de nós O Emmanuel O Deus Conosco E se Jesus É o Filho De Deus E se Maria É a Mãe Do Filho De Deus Então Ela é a Mãe De Deus Agora Muitas Pessoas Não Acreditavam Que Jesus Era o Filho De Deus Até Na época Jesus Ele Muitas Vezes Foi Taxado Como Blasfemo Porque Ele Falava Que Ele Era o Messias Que Ele Era O Filho De Deus E Quem Se Colocava Como Filho De Deus De Verdade Teria Que Receber Uma Punição Porque Estava Ali Se Intitulando Como Messias E Até Hoje Os Judeus Não Acreditam Nisso Então Nesse Dia De Hoje Que É o Dia Da Mãe De Deus Que Desde Lá O Concilio De Éfeso No Ano De 431 No Século Já No Século 5 É Que Nós Proclamamos Verdadeiramente Que Ela É A Nossa Mãe E A Mãe De Deus Antes De Tudo Mãe De Deus Ela Passou A Ser Nossa Mãe Quando Jesus No Alto Da Cruz Disse Para João Filho Eis A tua Mãe E Mulher Eis Aí O teu Filho Vamos Agradecer A Deus Porque Ele Nos Deu Uma Mãe Para Ser A Mãe Do Nosso Salvador Porque Através Dela Nasce Para Nós A Salvação Que É Jesus Nosso Nosso Senhor Cristo Redentor E Vamos Agradecer A Deus Porque E A Jesus Porque Ele Nos Deu Maria Que É a Sua Mãe Como Nossa Mãe Também Que Através Dela Nós Conseguimos Alcançar Tantas Graças Ao Longo Desses Programas Aqui Na Nossa Programação Da TV Evangelizar No Colo de Maria Quantas Graças Quantos Fatos Emocionantes Quantos Testemunhos Maravilhosos Nós Já Ouvimos Aqui Testemunhamos Graças Que Nossa Senhora Intercedeu Na vida Dos Seus Filhos E Eles Foram Abençoados Verdadeiramente Maria Hoje Nos Convida Para Que Nós Depositemos E Coloquemos Toda Nossa Confiança Mesmo Nas Mãos Dela No Seu Colo Para Que Ela Prepare Tudo Mas Antes Ela Sempre Diz Para Nós Faça A Vontade De Deus Fazer O Que Ele Vos Disser É Fazendo A Vontade De Deus Que Maria Vai Cumprir O Que Nós Pedimos Para Ela Amém Que Este Ano Novo Maria Está Lá No Alto Dos Céus Já Com As Suas Mãos Estendidas Com Aqueles Raios De Luz Como Na Imagem Nossa das Graças Da Medalha Milagrosa Para Derramar Chuvas De Bençãos De Graça Para Nossa Vida Amém Então Eu quero Convidar Você Agora Para Rezar Comigo Esta Oração E Rezar Por Este Ano Novo Que Se Inicia Traga Todo Mundo E Vamos Rezar Juntos Ó Maria Mãe De Deus E Nossa Mãe Vós Que Nunca Deixaste Socorrer Vossos Filhos Todas As Vezes Que A Mediadora Da Graça Ao Lado Do Único Indispensável Mediador Jesus Cristo Nosso Senhor Ó Maria Prostrada Aos Vossos Pés Rogo Que Me Acolhem Vossos Braços Pois Me Sinto Tão Fraco E Pequeno Neste Momento Vinde Me Cobrir Com Vosso Manto Maternal Socorrendo As Minhas Necessidades E Assim Refazendo As Minhas Forças E Afastando Todo Medo Angústia E Intercessora Pois Não Há Um Pedido Que Recorra Ao Vosso Filho Que Ele Não Vos Atenda Obrigado Minha Mãe Maria Porque Me Recebeste Em Vossos Braços E Agora Sinto Desejo Proclamar O Céu E A Terra Que Sois Bem-aventurada Entre Todas As Mulheres Advogada Dos Pecadores E Auxiliadora Dos Cristãos Ó Maria Rogai A Deus Por Mim Por Todos Quero consagrar Agora A sua Vida Este Ano Que Se Inicia Cantando Diante Da Imagem De Nossa Senhora Das Graças O Hino Da Consagração A Virgem Ó Minha Senhora E Também Minha Mãe Eu Me Ofereço Inteiramente Toda Vós E Em Prova Da Minha Devoção Eu Hoje Vos Dou Meu Coração Consagro A Vós Meus Olhos Meus Ouvidos Minha Boca Tudo Tudo Que Sou Desejo Que A Vós Pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como Filha E Propriedade Vossa Amém Obrigado Obrigado Minha Mãe Maria Por estar Sempre do Nosso Lado Sempre Intercedendo E Obrigado Por ser A Nossa Mãe E cuidar De Nós Todos Os Dias Que Por intercessão Da Virgem Maria Ela Continue Cuidar De Todos Nós Durante Esse Ano Derramando Copiosas Graças Bençãos Celestiais Lá Do Céu Para Todos Nós Abençoe Deus Todo Poderoso O Pai O Filho Espírito Santo Amém Obrigado Joelma Feliz Ano Novo Para você Ano Novo Vida Nova Amém Que nós Possamos Trabalhar Muito Durante Esse ano Verdade Nossa Senhora Do Céu Nossa Rainha E Mãe Da Fé Nossa Senhora Do Céu Ensina Nos A Estar De Pé Nossa Senhora